É, vocês adoram quando eu corneto opinião de ex-jogador, mas eu quero saber quando é a sua opinião, que às vezes é um tolete, né? Olha a gente no clima olímpico, jogando isca pra vocês se enrolarem, porque a produção pediu pra ir lá no Twitter, mais uma vez, pra falar Ah, mas é o X, eu não chamarei de X. Ah, mas é assim que o Elon Musk determinou. Aí é problema dele, se ele quiser vir aqui tentar derrubar o agente, né? Então acho que ele tem força, velho, pra derrubar nós aqui? Tem? Tem não, pô. Quem é maior, o Elon Musk ou a Warner? A Warner, pô. A gente é mais antigo também. Ah, é o Twitter e acabou. Seguinte, vamos ver as atrocidades que as pessoas já ouviram, que elas já falaram ou que elas leram. Porque o pior não é você ouvir uma atrocidade, é tu passar pra frente, né? Vamos ver. Aí aproveita e se inscreve aí, tá tocando a notificação e é isso aí. PH Galo. Que o futebol nas Olimpíadas é ruim. Não chega nem perto de ser bom, mas as pessoas falam dele como se fosse a pior coisa do mundo. Eu acho que não é esse o ponto, eu acho que a galera não valorizava muito o futebol na Olimpíada, porque o futebol também não fez esforço pra ser valorizado, né? A gente precisa lembrar que durante um bom tempo teve treta entre a FIFA e o COI. Basicamente, desde o início, né? A FIFA viu o sucesso do futebol nas Olimpíadas lá atrás, e daí surge inclusive a Celeste Olímpica do Uruguai, e aí eles resolvem, putz, isso aqui tá muito legal, né? Vamos fazer um negócio parecido, aí criaram a Copa do Mundo. E aí, desde a criação da Copa do Mundo, a atenção mudou, ficou aquela proibição em algum momento dos profissionais, aí depois houve a liberação dos profissionais entre 84 e 88, depois a FIFA voltou atrás, e falou, não, vamos botar só até os 23 anos e ir liberando três caras com mais de 23, teoricamente os profissionais, mas todo mundo ali basicamente era profissional. Então o fato de durante muito tempo o futebol não ter olhado para a Olimpíada com carinho, e a gente saber que os melhores não estavam ali e nem estão hoje, foi tirando talvez um pouco da graça do futebol na Olimpíada, né? E a gente já vê tanto futebol, que na Olimpíada a gente quer ver outros esportes, né? Eu acho que tem um pouco disso, mas o futebol na Olimpíada não é ruim não, a gente já viu alguns ótimos times, inclusive, só que é mais do mesmo, né? A gente já tá acostumado com futebol. Eu quero ver o que é ali, uma natação, uma ginástica, um atletismo, um levantamento de peso, é, isso é que a graça é essa, né? Na Olimpíada eu tô ali pra sair do comum, pra ver um skate, pra torcer por um menino a cair, no surf, que agora tá aí, que é fantástico, um judô, é isso aí que eu quero ver, pô. Matheus, quando eu era criança, uma professora da escola me disse que no início os Jogos Olímpicos eram praticados apenas pelos deuses da Grécia, acreditei legal. Mas tem a... não é isso, mas a Olimpíada, ela nasce como um evento em homenagem aos deuses, né? Tanto que é um evento esportivo e religioso. Ele era disputado aonde? No Monte Olímpico, na cidade de Olímpia, que é um lugar sagrado. Então tem a sua professora, talvez você, Matheus, tenha entendido errado. Eu duvido muito que a professora, até porque, assim, se é uma disputa entre os deuses, Zeus vai ganhar de todo mundo, ele não é o melhor deles, né? Ele não é o deus dos deuses. Se bem que se for uma natação, ia dar Poseidon, né? Se é um negócio de tomar vinho, é Baco. Se bem que Baco, eu acho que não é um deus grego, ele é romano. Baco. Por isso que a galera... eu não vou entrar nessa seara. Mas o... e se você não sabe, vários deuses gregos têm equivalentes em Roma. Se você procurar, você vai ver quem é o fulano de Roma. Dionísio é o do vinho. O Dionísio é na Grécia, né? Mas o Baco é em Roma. São parças. Iam pra balada junto, né? Baco e Dionísio, meu amigo, é putaria, né? Já que a galera gosta que é... Seguinte... Matheus, eu acho que a sua professora explicou correto e você entendeu errado. Na cabeça infantil lúdica, pode ter entendido que era uma disputa entre os deuses, mas não era. Era uma homenagem aos deuses, eu falei isso num Polêmicas Vazias esses dias. Os primeiros corredores na história dos Jogos Olímpicos da Antiguidade corriam luz pra mostrar, primeiro, a beleza do corpo humano e a pureza da disputa. Aqui é a cultura. E não deixava de ser uma oferenda também aos deuses. Então tem a ver deuses com os Jogos Olímpicos, mas você não ia ter Zeus disputando por... nenhum ali. Beleza? Pablo Paiva, que deve ser... é rubro negro, hein? Caia imediatamente para todas as adversárias da raiz. Eu não entendi se ele tá criticando ou se ele tá exaltando. Eu exalto. Foi ver skate. Tem que torcer pras concorrentes caírem, não tem jeito. Até porque tu não conhece, tecnicamente, se um 360 aqui é melhor aqui ou ali. Não dá pra saber. Tu tem conhecimento de uma manobra, um Olímpico, um negócio... não sabe, né? Agora, se cair, eu sei que se f***, não é? Então é isso, meu amigo. E outra, não quer torcer pra não cair? Bota a brasileira pra disputar por último. Porque aí todo mundo já foi bem e a gente vai torcer só pra exaltar, né? Agora ela tem que ganhar de todas, então faz uma volta perfeita e não sei o quê. Como não é, eles às vezes botam ela em primeiro ou em segundo e tal, tem que torcer pras outras caírem, não tem jeito. E o esporte é isso, é uma queda do bem e é sem levar pro pessoal. E outra coisa, a criança que vai disputar a Olimpíada ou que anda de skate, cai. Não existe skatista no mundo que não caia. O melhor skatista da história, cai. Como é o nome do menino que deu o nome ao jogo lá? Tony Hawk. Tu acha que ele nunca caiu? É skate e é queda. Surf, caldo, vaca, não tem o que fazer. Vai cair, porra. Tu acha que a Simone Biles nunca caiu também na ginástica? Cai, porra. Acabou. Se a Rebeca Andrade for pra final lá contra a Simone, o que a gente vai torcer pra acontecer com a Simone Biles? Cai. Não tem o que fazer, velho. Infelizmente a Olimpíada também desperta um lado ruim da gente, né? E esse é o meu lado péssimo. Eu torço pra galera cair e acabou. Luiz Carlos, esse já tá no clima de Olimpíada aqui. Ou não também, né? Pode ser que ele esteja no clima de eleição, né? Não vai saber, né? Os uruguaios consideram os dois ouros olímpicos como títulos mundiais no futebol e usam quatro estrelas no escudo da seleção. Isso não é uma barbaridade. Tem lógica e a FIFA finge que não vê. Porque só pode usar as estrelas dos campeões mundiais. Uruguai, não sei se você reparou, tem quatro. Duas estrelas do bicampeonato olímpico e duas estrelas do bicampeonato mundial. E antes da Olimpíada, antes da Copa do Mundo, o maior torneio, onde teoricamente estavam os melhores, era na Olimpíada mesmo. Se não existisse a Copa do Mundo, a Olimpíada determinaria a melhor seleção do planeta. Do mesmo jeito que ela faz isso. No basquete, faz isso no vôlei e faz isso em outros esportes coletivos, certo? Faria isso no futebol. Só que como tem a Copa do Mundo, a Olimpíada não... Então, na época que não tinha Copa do Mundo, o Uruguai foi, por dois anos, por duas Olimpíadas seguidas, a melhor seleção do mundo. Eu entendo os caras. E a FIFA que tem que resolver essa porra aí. Mas... É, não é diferente. Quero entidades diferentes organizando. Mas eu acho que o Uruguai já tentou, a FIFA não vai querer entrar nessa brincadeira, porque vai ter que... Inclusive, se for para elencar, tem outros campeões olímpicos na história, né? E aí, você vai ter que abrir o leque e entender que antes da Copa do Mundo existia uma Copa do Mundo. A FIFA não vai fazer isso nem a pau. Nunca. Mas tem uma lógica aqui. Daniel Caribe de Jesus. Judô não é esporte. Quase cair pra trás quando ouvi essa. Quem foi o imbecil que falou isso? Não só é esporte, como é um dos mais antigos e é o esporte de luta há mais tempo nos jogos modernos, junto com a luta olímpica, né? É que a luta olímpica, eu acho que não ficou fora o período, não? Ó, tem que ver. Ah, me perdão, minto. O judô é a arte marcial mais antiga fora do Japão, disputada fora do Japão. Essa é a informação sobre o judô. É óbvio que não é a luta, porque tinha a luta olímpica. Inclusive a luta olímpica estava na antiguidade já. Você teve o começo as corridas, depois teve corrida com cavalo e depois as lutas. E depois o pentátulo, durante um bom tempo, foi o grande esporte olímpico na antiguidade. Fique com essa informação também. Cara, o judô, por que o judô não seria esporte? Eu não entendi. Esse mesmo cara, então, o judô não é esporte. Aí, pela lógica aí, o jiu-jitsu pra ele não é esporte também. E nenhuma luta, né? O boxe seria esporte pra esse rapaz? Ah, mas aí bateu na cara é esporte. O taekwondo é esporte? O karatê é esporte? Pra esse pessoal aqui? Cara, que louco, viu? Ô Daniel, manda a b*** quem falou isso aí pra você, viu? Pô, o judô, ele devia... Sabe pra que ele devia falar isso? Pro Teddy Rine. Na frente dele. Olha assim, porque o Teddy Rine deve ter 1,90, né? Dois metros. Ganhou, sei lá, ele ficou 10 anos sem perder. Aí olha pro Teddy Rine, aí fala assim, Ei, meu chapa, sei que tu faz não é esporte. E fala em francês. Aí vê o que acontece depois. Djalma Beraldo, que é um evento inclusivo de forma alguma, é uma festa totalmente exclusiva pro bem e pro mal. Não entendi. É totalmente inclusivo pra Olimpíada. Primeiro que tem... Basicamente todos os países do mundo, a não ser o que tá fazendo boicote ou o que está banido. Mas no geral, todas as nações estão lá. Você vê esporte que você nunca viu na sua vida. Diferentemente da Copa do Mundo, medalhas olímpicas se espalham muito mais pelo mundo do que a Copa do Mundo, que pouquíssimos ganharam, certo? Agora, ah, mas é caro. Ah, mas só vai pra alguns países. Ah, mas não sei o quê. Mas a Copa também, tu acha que é barato? É isso, cada vez tem mais mulher. Pela primeira vez a delegação brasileira vai com mais mulher do que homem. Tem Paralimpíada, coisa que em outros esportes não tem. A Copa do Mundo não tem, né? Então, porra, o que falta pra ser mais inclusivo aí, ô Djalma? Você queria o quê? Que fosse uma ONG? Não, não tem vencedor, não. O cara da maratona tá chegando e fala, peraí, vou esperar os outros, pra gente passar tudo junto aqui na... Eu não entendi aí. É uma festa exclusiva para o bem e para o mal. Rapaz, não entendi nada que o Djalma falou aqui. Mas discordo, mesmo sem entender. Lucas, com K, futsal não ser esporte olímpico é uma loucura mesmo. Mas aí é a mesma coisa do jiu-jitsu e outras modalidades. A galera não se organiza também. E aí tem treta, tem briga, teve um monte de confusão durante muito tempo. Mas o futsal era pra ser esporte olímpico. Alguns conseguiram entrar, né? O skate entrou, o surf conseguiu entrar. O break já é nessas olimpíadas? O break? A escalada esportiva, né? É, o futsal não ser esporte olímpico eu acho loucura. Até porque ele é extremamente praticado e muito democrático, porque você tem times, por exemplo, que não são bons no campo, mas são fortíssimos no futsal. Por exemplo, o Irã. É uma grande escola de futsal. Em algum momento já foi, né? Eu tive um amigo meu que jogou no Iraque, por exemplo. Futsal também. É isso aí, que é isso. Mas é, eu tô contigo, viu, Lucas? Com K. O tinha que ser. Miguel Silva, que é melhor que a Copa do Mundo. É aí eu acho putaria mesmo. Melhor não é. Dura menos tempo. E, cara, a Copa do Mundo envolve de uma forma, por tratar de um esporte que é muito mais popular, que é loucura. E a Olimpíada é tão legal, mas tem tanta coisa que dispersa a tua atenção. O futebol é tudo canalizado para aquele momento ali. Não dá, velho. Não tem como. A Copa do Mundo é uma loucura. Tanto que olha nas fanfests, a audiência, o impacto na vida das pessoas é incomparável. Não tem feriado numa final olímpica. Pelo menos aqui no Brasil não tem. Mas na Copa do Mundo tem. Não dá pra comparar. Desculpa, Miguel, tô contigo, viu? Não é melhor que a Copa do Mundo, mas nem a pau. E dura 15 dias só, né? A Copa é um mês, meu amigo. Não dá pra comparar. Não dá. Não tem. E acabou. É parão no auge, né? Foi curto o programa hoje, né? Até que vocês não falaram tanta merda, não? Eu esperava coisas mais barbaridades, mais profundas. Mas não aconteceu. Beleza? De qualquer forma, muito obrigado pelo engajamento e pela participação. E vivo os Jogos Olímpicos. Eu curto aí Paris 2024. A Olimpíada volta a Paris depois de 100 anos. Nessa, o COE acertou, né? 100 anos depois, Paris. Eu já falei isso no outro Polêmicas Vazias. 100 anos da Olimpíada. Era pra ser na Grécia. Os caras jogaram pra Atlanta, nos Estados Unidos. Aí perde a moral, né? Valeu. Um abraço.